Brasil, 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 Brasil! É o novo país! Bastardos do Brasil! Meu Brasil, brasileiros, vamos tentando renovar o nosso meio! Hoje o Bastardos do Brasil recebe duas integrantes do Sinaia, banda feminina de death metal de São Paulo. Do debut Maze of Madness, vamos ouvir agora o tema Abyss to Death. Na sequência vocês conferem o papo com as incríveis Milena e Renata do Sinaia. Maze of Madness, vamos lá! Trabalho e Desgrace Desgrace Luz, can't see the light In the end, we just fought For our best of mine Running to your face The pleasure to do a thing I miss you too To get our nature's face Desculpa, we really are Death is just a night and grace Uninvite of life Run into your feet A CIDADE NO BRASIL 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 Para além das mudanças na formação Nota-se uma grande evolução em termos de composição Músicas mais trabalhadas Partes mais cadenciadas E também em termos de sonoridade Me parece que estão menos focadas no death metal extremo Apesar de manterem os vocais guturais Essa mudança na sonoridade é algo intencional Ou fruto do amadurecimento musical de vocês? Na verdade tem as duas coisas A gente pensa também que como a gente quer viver de música Não dá pra ser só uma música pra nós Como banda Mas também tem que pensar em quem vai ouvir Então a gente também tem influências de coisas um pouco mais De fácil assimilação, né? Por exemplo, eu e a Milena A gente gosta de Alice in Chains E então é uma influência forte, né? De nós duas pra banda Então aí foi uma mistura do tipo Onde a gente quer atingir Com influências que a gente tem naturalmente De muito tempo também, né? Então acabou sendo meio que natural Nessa evolução de composição É, eu acho que é bastante a influência, né? E também antigamente a gente tinha um pouco mais de limitação de baterista Na forma de tocar Então hoje a gente, com a gente, a gente já consegue explorar isso bastante Então acaba sendo um pouco mais técnico E também a evolução de cada uma no seu instrumento, né? Antigamente era um pouco mais limitado Hoje a gente já consegue explorar outras Já tem mais noção A gente vê que, sei lá O forte de uma ou da outra Explora aquilo, entende? Olha, em 2015 Vocês começaram a trabalhar com o produtor Marcelo Pompeu, né? Bem conhecido aqui na cena underground E gravaram o primeiro single videoclipe Intitulado Buried by Terror Essa é a mesma versão que entrou no novo álbum? Ou vocês regravaram com a nova formação? Né, mesma versão Mesma versão Tem a gravação da bateria Foi feita até pela Dutch, né? Que fez parte da banda aí durante dois anos E aí foi basicamente o primeiro registro Quando eu entrei na banda, assim Que a gente acabou escolhendo essa música Que tem uma história diferente por trás Já tem uns bons anos também Antes mesmo de 2015 essa música já existia Então aí cada uma colocou seu detalhe Pra ser a música da Sinai hoje em dia Entendi Em 2015 a ideia era ter lançado esse clipe E já no ano seguinte lançado o CD Só como a gente teve muitos problemas Durante a gravação e com a formação Acabou atrasando muito Então aí a gente lançou a Abyss to Death Pra já fazer esse processo E aí acabou virando um single, né? Essa música de 2015 Mas a gente acabou não regravando Por questão financeira Entendi Então na formação atual Vocês têm uma nova baixista E uma nova baterista Que não gravaram o álbum, certo? Isso Sobre a capa do álbum Eu achei curiosa Existe algum significado especial? Então, é que Na verdade, né? Quem... O artista é o João Duarte Também bem conhecido na cena E fez capas do Circle to Circle O Angra Teve outras bandas também De renome aí Mas a ideia é que O álbum acabou virando conceitual Porque as letras basicamente Acabam falando da loucura Que a gente passa internamente E que a gente também vê aí Que assola a humanidade Nesses tempos aí E aí a gente falou Que queria que Traduzisse a ideia do álbum E aí o João Acabou trazendo esse desenho Aí pra gente Que a gente adora Muita gente também Que tem a ver com o nome, né? Que é o labirinto de loucura Que retrata Um pouco de cada letra No geral E Sinai é um nome próprio, não é? Então É Eu descobri isso depois Que eu dei o nome à banda Na verdade O nome da banda Surgiu de uma Uma cidade na Romênia Que tem Que é mitológico Que tem os castelos Com de Drácula e tudo mais Só que a Sinai é com I Aí eu coloquei o Êxodo Justamente pra não ter Esse problema de confusão Aí com o tempo Eu fui vendo que Sinai Em algum lugar lá da Europa É o nome de Mulheres Em 2016 Vocês abriram O show do Êxodo Aqui em São Paulo Como é que foi Essa experiência? Foi bem engraçado Porque o pessoal Do Êxodo Eles são muito gente boa Receberam a gente De portas abertas Até o Zetro Elugiu a gente No show deles e tal E o pessoal também Da banda Depois viraram Nossos amigos Se a gente quiser Trocar ideia Troca numa boa Teve alguma outra Banda com quem Vocês repartiram o palco Que superasse Essa experiência? Ah, de Diversão assim Não sei Acho que foi lá No Lima Metal Fest Que aí o pessoal Bem Foram várias bandas Também fizemos Bastante amizade E tal E o pessoal do Peru Também sabe brincar Adora enxocaneca Então aí A propósito Nesse mesmo ano 2016 Vocês fizeram A primeira tour Sul-americana Que passou pela Argentina Bolívia E também Peru Como você acabou de falar Quais as principais Diferenças Entre tocar aqui no Brasil E nesses países Sul-americanos? Olha A receptividade lá fora É melhor Em relação a Também a A valorização Dos produtores Lá fora é muito melhor Do que aqui Não sei se é porque Lá fora a gente Somos gringas Somos bandas Somos uma banda internacional Mas Mesmo com as condições Que tiveram na Argentina E na Bolívia Com condição financeira Dos produtores Menor Você percebe que Mesmo assim É bem valorizado Entendeu? E a receptividade Do pessoal A estrutura Dos lugares também E no Brasil Infelizmente Assim como foi Com Sepultura Você só é bem visto Se lá fora Você estoura E isso Não é legal E aí Continua acontecendo Isso A banda Vai lá pra fora Nossa Então vocês Devem ser muito boas Pra pegar Tocar lá fora E aí Começa a valorizar Porque muitas vezes As próprias bandas Pagam Pra fazer uma turnê Lá fora Isso é uma realidade Acho que De 90% Das bandas Das próprias bandas Mostrarem Respeito Então assim Pedir respeito Dos produtores Do tipo Eu estou investindo Nisso Estou investindo Naquilo Então eu tenho Que ser respeitada Como tal Porque afinal de contas Está todo mundo Buscando como uma profissão Qualquer Como de jornalista De publicitário Engenheiro Enfim Tem investimento Da mesma maneira Às vezes mais até Então eu tenho Desenvolvido Desenvolvido A CIDADE NO BRASIL 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 TÁ Então aí passou um ano Eu perguntei se eles ainda tinham interesse E a gente acabou fechando com eles Foi uma procura da parte deles A gente ainda procurou outras gravadoras Mas não deu certo e a gente acabou fechando com eles mesmo É lá fora Nos EUA Vai ser distribuído pela Sony Na Europa É O Shard E digitalmente pela PHD E no Brasil vai ser pela Voice Music Que eu acredito que daqui uns dois meses Já começa a distribuição Eu sei que a versão em vinil do Maze Vai trazer um tema extra Que não está no CD Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso E por que vocês decidiram Privilegiar o vinil Então, a questão do privilégio do vinil Foi mais que um adendo Da própria gravadora Que é o pessoal da Sony Para estimular a compra Maior do vinil Porque normalmente o pessoal compra mais CD Então por ser um bônus O pessoal acaba comprando vinil Aí também vai ter A edição especial vai ter Cor vermelha e roxa E algumas pretas também Aí quando falaram Seria bom ter um bônus Daí a gente acabou decidindo fazer A regravação da Legion of Demons Porque a gente não ia ter tempo de fazer uma música nova E é já com a formação atual? Já, aí tem a gravação A contribuição da Bruna No baixo e da Cíntia Na bateria Porque ele falou O Michael falou pra gente Ah, preciso de uma música nova Daqui a três dias A gente pensou A gente pode fazer É regravar uma música Que a gente já tem Que é a do EP Que foi a Legion of Demons É, tem umas diferenças Na... De arranjo na... No dia que ele falou A gente já veio pra São Paulo Que ela é do Rio, né? A gente... Em um sábado a gente gravou tudo No domingo O VECO, né? Do estúdio Dual Noise Masterizou, mixou Na segunda de manhã A gente já mandou Pra um VECO Então foi tudo bem A masterização a propósito Do álbum Foi feita também Lá no Mr. Som? Foi O álbum todo sim A única diferença é que Como essa música foi um bônus A gravação foi A formação atual E a gente fez em um outro estúdio Que é o que a gente ensaia Olha, nessa tour Que a gente tava falando há pouco Agora na Europa Vocês vão tocar ao lado De outras quatro bandas, né? Vocês estão familiarizadas Com o trabalho dessas bandas? Olha Falando por mim Não muito Sendo muito sincera Eu olhei assim o cartaz Eu não reconheci nenhuma banda É A Milena gosta de coisas mais Extremas, pesadas e tal Mas Eu Eu Prezo muito pelo lance da melodia Peso e melodia, né? Então eu preciso disso Então são bandas assim Que vi Agora conheço e tal Executam muito bem tudo Mas Assim A questão de Nossa, amo não Sendo sincero Eu já conhecia o Pirexia Aham Desde o ano passado E São os norte-americanos? Isso É Mas outras bandas não Mas eu vi bastante Assim São bem técnicos E Eu gosto de algumas Achei bem legal Acabei gostando Mas o Pirexia eu já conheci Já gostava Vai ter algum tipo de revezamento No alinhamento Ou já tá definido Quem toca antes de quem Eu não sei Eu sei que a gente é uma das primeiras bandas Mas eu não sei exatamente Qual a ordem Eu acredito que E quem sempre vai fechar Vai ser o Pirexia e o Patólogo Que são os maiores E aqui a gente vai abrir Todos os shows Eu acredito Olha A Península Ibérica Ficou de fora dessa tour Não é? De qualquer forma Eu gostaria de saber Se vocês conhecem Algo da cena underground De Portugal Olha Não me lembro de nome Mas Poxa Tinha uma banda assim Ó Portugal Conheço mesmo um músculo Aham Né? É E sem ser Música extrema Alguma coisa Assim de Portugal Que referência vocês têm Da música de Portugal De música nada Mas de comida Eu tenho bastante Olha Tenho muita vontade De viajar pra Portugal Só pra engordar uns 5 quilos Eles costumam ter uns festivais Bacanas de verão Até alguns festivais Mais assim De música extrema Inclusive o Exos Fechou um festival Recentemente lá Tem que ficar de olho Nos promotores lá de Portugal É E eles vão ficar de olho Que eles vão estar ouvindo também Tem uma galera forte na Espanha Que conhece Gosta da banda Acho que na Europa Os países que mais falam com a gente É muito da Alemanha Tem uma galera na Inglaterra também Na Espanha Teve um pessoal também de Portugal Mas desses Acho que são mais esses E da Suécia e da Rússia Muita gente Legal A palavra está sendo espalhada Olha Será inevitável Algumas comparações Com a Nervosa Pela frente Pois elas foram Uma das primeiras bandas femininas De metal extremo Do Brasil A furar Lá fora No entanto As mulheres estão Cada vez mais presentes Em bandas de rock pesado Que bandas daqui Do Brasil Com mulheres Vocês indicariam Para os ouvintes Lá de Portugal Olha Tem a banda da Dante É o Haze É o Haze É o Haze Que é bem antigo também Deve ter uns 20 anos Mais ou menos Tem o Vulcana Que acho que O pessoal mais velho Deve conhecer Tem a Lucifera Que é do Nordeste E tem a Melira É Melira Isso é uma banda Só feminina Só feminina Mas com mulheres É Porque eu estava lembrando Que na gravadora De vocês Também tem o Torture Squad É Na verdade Eu acredito Que eles não são Da gravadora Eles só tem A distribuição Mas eles Da gravadora mesmo Eu acho Que eles vão fazer parte Porque agora Eles têm uma vocalista Feminina Sim A Mayara Canta bastante Nossa Aí tem o In Raza Que é a Stephanie Que ela foi minha aluna Que também canta pra caramba E que a banda Tá crescendo É legal também Mais moderno Uma pegada Indo pro Lembra Fugode Legal Bom Acho que é tudo Eu deixo agora Um espaço pra vocês Enviarem uma mensagem Aos ouvintes Do Eclipse Metálico De Portugal E aí Eclipse Metálico A gente agradece muito Pela oportunidade Dessa entrevista E esperamos também Que numa próxima oportunidade A gente possa tocar Aí por Portugal Espanha Itália Enfim Mas a gente agradece Muito aí O contato de vocês Obrigada Continuem ouvindo a Sinaya Apoiem Não só a Sinaya Mas a cena em si Pra que ela sempre Permaneça viva E bandas de mulheres E de Portugal Por favor Façam som aí Que a gente quer tocar junto Legal Olha Boa sorte pra vocês Nessa tua sucesso Obrigada Valeu mesmo Boa sorte pra vocês 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 Tô lendo sobre a vida, só frio arido, tô Tô lendo sobre a vida, só frio arido, tô Tô lendo, tô Tô lendo, tô Tô lendo sobre a vida, só frio arido, tô Tô lendo sobre a vida, só frio arido, tô Tô lendo sobre a vida, só frio arido, tô Tô lendo sobre a vida, só frio arido, tô Tô lendo sobre a vida, só frio arido, tô Tô lendo sobre a vida, só frio arido, tô